Palhaço do funk oficial, solta a putaria porra Tá na pista cortando de giro, menor te pega bolado Sai da frente, vai pro canto e a tropa do 2-4-4 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4 Tá na pista cortando de giro, menor te pega bolado Sai da frente, vai pro canto e a tropa do 2-4-4 Torre, torre, te matau, torre, torre, te matau Piquezinho de lavar, tibuzi, 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 diferente Ela é marido 2-4-4, 2-4-4, só que é o menor que dá pau 2-4-4, que passa cortando de giro e ainda te tacar o pau 2-4-4, que passa cortando de giro e ainda te tacar o pau 2-4-4, torre, torre, te matau, torre, torre, te matau Piquezinho de lavar Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Tá na pista cortando de giro, menor te pega bolado Sai da frente, vai pro canto e a tropa do 2-4-4 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4 Tá na pista cortando de giro, menor te pega bolado Sai da frente, vai pro canto e a tropa do 2-4-4 Torre, torre, te matau, torre, te matau Piquezinho de lavar Tipos, ritmos, ritmos indiferente Ela é marido 2-4-4 2-4-4, só que é o menor que dá cal 2-4-4, que passa cortando de giro e ainda te tacar o pau 2-4-4, que passa cortando de giro e ainda te tacar o pau Dois, quatro, quatro Torre, torre, te matar Torre, torre, te matar Piquezinho de lá EW7 Martins, aperta o play, aperta o play